Eu quero do amor, da joia, da boa humeur Não é o seu dinheiro que fará o meu bonheur Eu quero crer a mão no coração Ela chegou a sexta-feira, boa tarde pra você Mais um SBT e você está no ar, ao vivaço Continuando a programação do SBT Interior Você que acompanhou o nosso jornal com o Marcelo Casagrande Agora você continua com a minha companhia Vamos lá, hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana Olha, você que já foi picado pelo bichinho da corrida Vai adorar, olha, a gente vai falar sobre isso Sobre correr, quem gosta de correr Principalmente aqui em São José do Rio Preto Que eu vejo de gente praticando a corrida ali Na área da represa principalmente, né? Muita gente gosta de correr E a gente vai falar sobre isso hoje Inclusive já trouxemos uns tênis aqui no estúdio Pra mostrar pra você E olha, na hora de escolher o tênis Tem que tomar cuidado, viu? Porque não é com todo tênis Com qualquer tênis que você pode sair correndo por aí não, viu? A gente vai falar sobre isso A escolha correta do tênis Também o jeito certo de você correr Porque se você correr de qualquer jeito Você pode ter algumas lesões no seu corpo Vamos falar como a médica fisiatra Que vai aconselhar a gente a correr direitinho E também a motivação É, porque olha, é muito gostoso A gente correr direitinho E com a cabeça no lugar Porque olha, não é só com o corpo não, viu? A cabeça da gente também muda Antônio Augusto Almeida Maratonista Vai conversar com a gente aqui E é muito mais do que um exemplo Ele vai contar pra gente Ele já correu em diversos lugares Maratonas sensacionais Até no deserto ele já correu E ele vai contar com a gente Contar pra gente Agora, antes de tudo isso Já que o programa de hoje vai ser corridinho A gente vai falar com ela Que já tá aqui comigo E eu tava morrendo de saudade As sextas-feiras não foram as mesmas Sem a nossa amiga Cida Caram Linda, maravilhosa Beijo, 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 beijo Eu que tava com muita saudade, viu? Tudo bom, Cidoca? Muita saudade de você Tudo ótimo, graças a Deus E ainda bem que já passou Porque tava com saudade Eu também Parece que foi um, assim Anos que eu fiquei fora de vocês Não é verdade? Descansou Toda a turma daqui Equipe daqui Deu pra descansar Ai, tá com a pele boa Pele boa e as festas chegando Uhul, como é que tá aí, hein? Graças a Deus Porque mês de janeiro Sempre é formatura que acontece Não é? Só E alguns casamentos Mas agora Tá começando com tudo, né? Essa segunda semana de janeiro Muito bem Então, nós temos aqui Hoje vai ser corrido Então eu também tenho que correr Não, seu tempo pode ficar bom Então, agora na semana que vem Na quinta-feira Estarão se unindo em casamento A publicitária Marcela Castellini Com o fotógrafo Guilherme Baff Então, vai ser um bafão Ai, que linda, Marcela Vai ser bárbara Parabéns Eu adoro o casal E a festa vai ser lá no Vila Conte A igreja lá na Redentora Que show E as duplas Henrique e Diego E Bruninho e Davi Se apresentam hoje Lá no Tupan Clube de Mirassol Que legal O Tupan Clube, não sei se você sabe Mas é um dos clubes mais tradicionais Aqui da nossa região Então, eles vão estar lá E o Oba Que é aquele bloco famoso Lá de Votuporanga Já está, assim No ritmo carnavalesco De 25 a 28 de fevereiro Nós teremos shows com a dupla Jorge Matheus Wesley Safadão Gustavo Lima Seu Moço Tomate As bandas Eva A Zorra Batona Cueca Os DJs Denis Vintage E Afrojaque Quer dizer que Esse evento Eu não sei se você conhece Mas é um evento Que movimenta O Brasil inteiro Uau Vem gente Em diversos lugares Do país Olha, a gente tem que fazer Uma dancinha de carnaval Né, Ciro? Vai Hoje não Nem vai dar tempo Não, eu vou preparar uma Depois a gente também Não está com tênis Eu vou preparar uma Especial para o carnaval Para a gente Ah, então está bom E tênis também A gente não vai ter É, não A gente vai ter que Nos preparar para o carnaval Fantasílula É, que tem no comando O BITAR Também já está A postos Para Aliás, em contagem Que é agressiva, né Para o carnaval Já vai ter Uma abertura Essa semana Com uma escola Uma escola deles Lá mesmo Que vai se apresentar E o trio composto Por Almir Sato E Renata Teixeira E Sérgio Reis Apresenta o espetáculo Esse eu vou, hein No dia 11 de março Mas antes No dia 24 Nós vamos ter Um esquenta Que vai ser lá No barbecue Você está sabendo Desse evento? Já é agora, né Semana que vem Na terça-feira Então Quer dizer que Nós vamos estar lá também Vamos E a concessionária Suzuki Inaugurou Essa semana As suas novas dependências Ali na Vivendas E teve um café da manhã Também bastante concorrido É da família Matias Do Zé Carlos Do Wilson E do Dreyso Que são os filhos Do Zé Carlos E foi um evento Muito legal E vai acontecer também Dia 4 de fevereiro A festa Beach Garden E ainda não foi escolhido O local Mas a 4 de fevereiro Eu acho que Estão demorando muito Até para escolher É É Porque já está aí E o Wesley Safadão Ele acho que virou Ele já está com cadeira cativa Aqui na região Ele no dia 28 Ele se apresenta Lá no recinto Do folclore de Olímpia Então quer dizer Que antes de março Ele vai estar aqui na região Olha aí E ele é uma pessoa Muito simpática Além do talento Como cantor E agora dia 14 de março Vai ter um evento Aqui em Rio Preto Que já é tradicional Que os colunistas Frederico Teber E a ID Teber Promovem Que chama-se Esse ano Foi batizado Mulheres da Gazeta Porque eles tem o jornal Que é a Gazeta de Rio Preto Mas antes Eram as mulheres Que se destacavam na cidade Então para comemorar O Dia Internacional da Mulher Que legal Durante o evento Eles vão servir Um jantar ali Na Brasa Viva Na Chugascaria Onde as homenageadas Vão estar presentes Com suas famílias E também Vai ter uma celebridade Vão trazer uma Figura feminina Conhecida Nacionalmente Que show É uma tradição Já do evento Trazer essa pessoa Bom E com o tema Quem não se comunica Se trumbica Será o Carnaval Escena do Automóvel Clube Acho que eles estão aí Relembrando o Chacri E o Automóvel Clube Que é um clube tradicional Um clube querido nosso Ele está passando Uma fase financeira Muito difícil Muitos sócios Entregando seus títulos E eu por exemplo Continuo sócia lá Porque a gente Há mais de 40 anos Nós temos os títulos E a gente tem dó De entregar E a gente Tem que prestigiar o clube Sabe O presidente Ronaldo Alcântara Tem dado Tudo de si Para que o clube Reverta tudo isso Mas está muito difícil Tomara Cada dia é mais difícil Agora Não sabe se Fecha o clube de campo Porque o clube de campo Hoje dá um prejuízo De 50 mil mensais Puxa E hoje Eu não trouxe fotos Por quê? Não trouxe fotos Porque o ano está começando Exatamente E como eu cheguei de viagem E durante esse tempo Eu fiquei fora E os eventos também pararam Que eu não estava presente Porque eu gosto de estar presente Para eu comentar Então como eu não estava Então não estou trazendo fotografia O ano está começando, né Cida? Exatamente Vamos começar essa semana Bom, e agora Para terminar o nosso bate-papo Porque hoje A coisa está corrida, né? Literalmente O Rio Preto Shopping Promove Em abril A primeira feira Do interior de cervejas artesanais Então vai ser um evento Super bacana E a gente está aqui na torcida Para que tudo de bom aconteça Em São José do Rio Preto E na região Que gostoso E se possível A gente está presente 2017 promete ser um ano Bem gostoso, né Cida? Bem gostoso Estou sentindo uma energia Muito boa nesse ano E agora A Estância Turística de Ibirá Também promove um carnaval Já acho que uns três anos Já Que também movimenta Toda a região E também algumas partes do país E esse ano Vai ser o evento lá De 24 a 27 De fevereiro, né? E vai ter o grupo Jamil e Uma Noites O cantor Alexandre Peixe O grupo Azorra Tudo vai estar lá E Ibirá é pertinho de Rio Preto Gostoso, né? É Então, olha Eu quero deixar aqui O meu beijo para você Beijo para todos Que acompanham aí O meu programa E o programa aqui da Mira Porque eu falo programa meu Porque eu também tenho programa Lógico, lógico Eu só não faço programa Mas eu tenho programa É isso aí Então, uma boa semana para todos Gostoso ter você de volta Muito obrigada E ó, eu quero deixar aqui Claro, claro, claro Que 2017 só está começando Só está começando E a Cida me falou aqui Que ela vai começar esse ano Com a corda toda Ah, já estou Então, ela está presente Em todos os eventos Então, quer dizer Os melhores eventos Exatamente Você sabe que a Cida está lá, né? Você encontra a Cida lá Então, você que vai ter o seu evento aí Você sabe que para ele ser bom Para ele ser nota 10 Tem que ter a Cida lá comendo Não é Cida Muito obrigada Muito obrigada É verdade Eu acho que um evento sem eu Olha a modéstia Não é igual Não é igual Obrigada, querida Bem-vinda de volta Muito obrigada Um feliz 2017 para você Muito obrigada Excelente Você sabe que a gente te ama O SBT é a sua casa Mas é recíproco, é verdade Então É minha cara Vamos começar de novo Né? É isso aí Um beijo então, viu? Beijo E você continue aqui Ligadinho Porque daqui a pouco A gente vai falar sobre Correr Um vício bom da corrida Não saia daí SBT e você está de volta E hoje nós vamos falar Sobre o benefício de correr É isso mesmo Se você gosta de correr Ou então está pensando Quero começar 2017 De uma maneira diferente Eu quero começar a correr Quero colocar na minha vida A corrida Quero saber e fazer direitinho Você não pode perder o programa de hoje Mas antes Eu quero falar com você Gente Imagina a seguinte situação Você quer comprar o seu apartamento Entrou em 2017 Mas daí você pensa assim Mira, eu estou muito longe do meu apartamento Eu acho que é uma conquista É um sonho muito distante de mim Porque eu estou aqui E o meu apartamento? Meu apartamento está aqui Está super longe Como é que eu vou ligar esses dois pontos? Assim, ó FGTS Essa é a resposta Melhor ainda FGTS Turbo MRV Só na MRV você usa o seu FGTS E ganha um bônus de até 3 mil reais E ainda é cumulativo com todas as outras vantagens MRV Entrada em até 36 parcelas A partir de 399 reais É isso A partir de 399 reais mensais Tem mais O subsídio de até 26 mil reais Sem falar na qualidade que fez da MRV A construtora número 1 do Brasil São apartamentos com lazer completíssimo Paisagismo E muito mais Nas melhores localizações de São José do Rio Preto Então não perca tempo O FGTS Turbo MRV é por tempo limitado Ele vai até 31 de janeiro só Então você tem que correr Faz o seguinte Acesse agora mrv.com.br Ou telefone para eles E tire todas as suas dúvidas No 4004-9000 Ok? 4004-9000 MRV é o caminho turbinado Entre você e o seu apartamento Então aproveita É só até dia 31 de janeiro Combinado? Agora vamos lá Vamos continuar o SBT e você de hoje Vamos falar sobre os benefícios da corrida Quem corre se vicia Mas é um vício saudável e muito gostoso Eu já estou aqui com os meus convidados de hoje O Antônio Augusto Almeida Que ele é maratonista E também a Kaká Que ela é influencer digital Tudo bem com vocês? Boa tarde Tudo jóia Boa tarde Obrigado pelo convite Obrigada por terem vindo Imagina, eu que agradeço Olha, você é aí Vamos dizer também Um influencer maratonista Vamos dizer assim Para quem está em casa E quer começar a correr E você é um exemplo Realmente Porque eu quero contar toda a sua história Porque realmente Gente Quem quer correr E quer começar É agora o exemplo Presta bem atenção Nesses dois Que vão conversar comigo aqui Porque até eu Eu que não curto muito corrida Eu acho que eu vou começar a correr A partir de hoje Que bom Eu acho que eu vou começar Augusto Porque só de ver Todo o material que você mandou De entrar um pouquinho aí No seu site Nas coisas que você mandou Nas fotos E saber da sua história de vida Eu já me identifiquei um pouquinho E falei Puxa, eu acho que eu vou começar Me fala aí Quando é que o mosquitinho Da corrida te picou? Então A gente tem uma Uma história Aí O bichinho realmente É isso que a gente fala mesmo Ele pica realmente E vicia a gente na corrida Questão de 10 anos atrás Na verdade 12 anos atrás A gente estava um pouco Acima do peso E a gente precisava fazer Alguma coisa Para a gente voltar A ser ativo novamente E ainda mais com filhos pequenos E a gente tem um histórico Familiar de saúde Que é importante Você cuidar sempre da saúde Então Eu comecei a me preparar Para me tornar Um corredor Mas não um maratonista Certo Só que também tem o problema Que a gente é muito competitivo A gente quer sempre estar melhor Acho que na vida A gente tem que buscar Sempre o melhor Competição às vezes Com a gente mesmo Exatamente Exatamente Então Ao longo do tempo As coisas foram mudando Um pouco de figura E de um corredor De 5, 10 quilômetros Eu me tornei um maratonista Com mais de 230 provas 12 maratonas No meu currículo E sendo Duas maratonas No deserto mais árido do mundo Que é o deserto do Atacama No Chile Daqui a pouco A gente vai mostrar Um pouquinho Até o vídeo Legal Dele correndo Gente Você não tem ideia E fotos também Interessantíssimas Maravilhoso O teu peso Antes e depois Você falou um pouquinho Para 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 Que daqui a pouco Você vai ver Que tudo é possível Viu gente Tudo é possível Basta ter a força de vontade E o importante também Que foi tudo Não sou contra as cirurgias Não sou contra a medicação Cada um tem que seguir Aquilo que Que acredita Mas eu quis fazer Com uma base alimentar Né Cuidando da parte de alimentação E treinando Então é um resultado Que eu acho Que eu posso ter orgulho Desse resultado E manter Foi a tua escolha Exatamente Muito bem Então é por aí E você Cacá Linda Maravilhosa Quando que o bichinho Da corrida te picou Como é que foi a tua história Faz Ainda vai dar um ano Agora em março Mais ou menos Dá um ano Eu era super sedentária Sempre foi Sempre foi Meu pai sempre fez esporte E falava Eu tenho O pessoal brinca Que eu tinha na verdade Asma Sempre fui super alérgica Assim minha saúde Era um pouco debilitada Eu já tinha feito Duas cirurgias no nariz E não resolvia E aí eu comecei Com um personal Já fazia pilates Há um ano Comecei com um personal E ele tinha uma assessoria E aí um mês depois Que eu tava lá treinando Com ele Ele aqui Dando Dando devagarzinho Ah é legal O pessoal é legal Tem mais gente Eu falava Mas eu não corro Ele falava Mas ninguém começa correndo Ninguém sai correndo De um dia pro outro Ele falou É aos poucos É gradual Aí eu comecei a ir E eu lembro que Vinte dias depois Tinha corrida da Track and Field De cinco quilômetros Ele falou Você vai fazer Aí eu levei a minha mãe E aí eu fiz a primeira corrida Ah depois que você faz A primeira corrida Você quer fazer Todas Todas Você fica esperando A próxima corrida Pra poder participar E você sentiu uma melhora Na sua asma No seu problema respiratório Eu tava indo pra terceira cirurgia Olha No nariz E os médicos falaram Olha o teu caso Você vai fazer ela Pra sempre Você vai Vai voltar A enchar a tonarinha E tudo Aí ele falou Tenta outra solução Vamos ver se a gente acha Sem precisar de medicamento E aí eu optei pela corrida E hoje eu Depois eu fiz a track Dez quilômetros Tudo E não precisei mais Puxa vida Não passei Não tive mais crise de asma Muito bem Vamos ver as suas fotos Vamos ver o material Vamos contar um pouco da história Vamos contar um pouquinho da história Dessa trajetória Ah não Fala pra você Esse sou eu Alguns anos atrás Mentira Quantos quilos você tinha É verdade Olha eu tava pesando aí Acho que Não gosto nem de falar Mas eu tava pesando Acho que uns 115 quilos Quanto você tem de altura Eu tenho 1 metro e 69 E tava pesando uns 115 quilos pra mais Eu gravei os 45 quilos que eu perdi Que eu eliminei na verdade Essa foi minha primeira prova Depois já tinha perdido alguns quilinhos É outra pessoa É eu já tinha perdido alguns quilos Mas eu ainda tava próximo dos 100 quilos aí Mas foi a primeira prova que eu fiz de rua E eu guardo essa foto com muito carinho Porque realmente foi uma prova que eu fiz em 2009 E dali que minha vida mudou na questão de me tornar um maratonista Ali eu falei Olha eu vou A foto da esquerda É uma foto que eu estou totalmente fora de peso Um senhor né Vamos dizer assim E a da direita foi uma foto que eu fiz uma reportagem Na primeira vez que eu fui pro Atacama em 2014 Caramba Parece que ficou 10 anos mais novo É o que falam 10 anos mais novo Então essa é a diferença Essa é minha chegada na primeira prova do Atacama Que foi em 2014 Minha primeira ida maratona Os 42 quilômetros do deserto mais árido do mundo No Chile E em dezembro agora Eu fiz novamente em novembro Desculpa De 2016 Fazendo a segunda vez Essa é a maratona do Rio Pra mim uma das melhores provas no Brasil Em termos de ambiente E paisagem E pra mim é o melhor tempo que eu tenho em maratona Da minha categoria E a do Rio de Janeiro Essa é uma prova muito marcante Que foi a minha décima maratona Que foi a maratona de São Paulo Né De 2015 Então foi uma prova muito marcante Foi a minha décima maratona Décima prova de 42 quilômetros Que foi em 2015 Essa também é a prova do Atacama Possivelmente já é a prova dessa última Da minha De dezembro Essa foto sim É de agora Eu não costumo correr com Máquinas Eu não gosto de correr Com nada tirando foto Nada tirando imagem Mas desse ano Pelas palestras Que eu venho dando Sobre maratonista Sobre a vivência Planejamento Estratégia Eu decidi levar o celular Decidi levar Pra começar a fazer alguns vídeos E até pra compartilhar com a gente E foi muito legal Inclusive acho que Uns vídeos que você vai mostrar Acho que é alguma coisa Referente a essa prova Aí também Maratona de São Paulo Foi uma das maratonas De São Paulo Ao longo desses dez anos De trajetória Aí já é desse ano Dezembro Com as duas medalhas Inclusive eu trouxe aqui As duas medalhas Que linda As duas medalhas Do deserto Do Atacama 2014 2016 E ele não escolheu Nada fácil não Ele foi pro deserto Cara É eu me identifiquei Bastante com o deserto Eu acho que Existe uma frase Que eu levo Pra vida É que assim Você quer conquistar alguma coisa Você tem que atravessar O seu deserto Eu atravessei o deserto Literalmente Jesus São bonitas as medalhas Olha isso Olha só As duas medalhas E me conta uma coisa O que que é o pior É o calor É a areia É Qual é a dificuldade maior Não Veja O deserto Você tem Durante o dia Um calor muito forte E a noite Um frio também muito forte Oscila bastante A prova Ela começa As sete horas da manhã Você termina normalmente Perto da hora do almoço Ou seja São quatro, cinco horas Depende do tempo De cada um de prova Você vai ter aí Quatro, cinco horas Pra terminar a prova Alguns terminam em seis horas Sete horas Essa minha última Eu fiz em quatro horas e meia E terminei já perto Dos quarenta graus Mas não é um calor Tão quente Como as vezes A gente tem aqui no interior De São Paulo As vezes eu estou em Olímpia E eu acho que o calor Está mais forte Que o deserto O grande problema Do deserto É o ar E o deserto é muito árido Você está a dois mil e setecentos metros De altitude De quilômetros de altitude De dois mil e setecentos metros De altitude Então o ar Ele é muito rarefeito E com o Cansa muito mais Exatamente E com o fato do calor Só potencializa isso Então tem hora que você Respira Que a gente brinca Parece que você está com a boca Dentro do forno Que vem a cair bafo quente E você não consegue vir o ar Esse é o pior Não é o calor Não é o grande problema não E quarenta e dois quilômetros Vamos ver o vídeo Daí a gente vai sentir o bafo Eu acho que esse vídeo Que vocês vão colocar É um treino Que eu fiz no Atacama agora É um trechinho É um trechinho É um trechinho É bem bacana Sexta-feira Dia 11 de novembro Mais ou menos 11 horas da manhã Fazendo um treino De reconhecimento Aqui no deserto Uma galera junto Estamos terminando o treino Já Já deu 12 quilômetros O ar já está começando a faltar Porque Primeiro dia é sempre assim mesmo Amanhã já vai estar melhor Mas Estamos no ritmo Bora Eu sou da corrida O legal desse vídeo Que assim A gente começa a correr Porque aí Mais um reconhecimento Foi dois dias antes da prova Você tem que chegar Reconhecer Fazer Para ambientar Respiração E aí você vai correndo Curtindo Vendo aquela paisagem maravilhosa Deserto Coisa fantástica Aí você vê 12 quilômetros Você esquece Tem que voltar Aí você tem que voltar Os 12 quilômetros Você faz um treino De 20 quilômetros Dois dias antes De uma prova como essa Mas ali é numa estrada Então você não tem Os problemas da prova Que é o chão A dificuldade de duna Subida Descida Então é um pouco mais fácil Mas de qualquer forma Você está correndo 20 quilômetros Ali já no deserto Para sentir e respirar o ar Ali eu já tinha corrido 12, 13 quilômetros E E quando você foi Para essa prova Você foi com uma turma Ou você foi sozinho É, na verdade Assim, a gente Tem um treinamento Tem uma equipe por trás De médicos Nutricionista Treinador E Não em todo mundo Consegue ir para uma prova Como essa Mas quando você chega lá Que você encontra outros corredores Viram uma família Né Em 2014 Nós criamos a família Fábrica de Mitos E agora Em 2016 Tem a família Grupo Atacama Ou seja As pessoas estão com o mesmo propósito Vão enfrentar a prova Como você Não tem como você Não ter uma sinergia com eles Né Então é uma coisa muito bacana E Augusto Você Quanto tempo demorou Você ali com cento e poucos quilos Cento e dez Cento e oito Você falou ali né Cento e dezoito Acho que foi o meu máximo Cento e dezoito Meu Deus Você dali Puxa Uma pessoa com cento e dezoito quilos Eu imagino ali né A força que você teve que ter Só de você ter que levantar do sofá Não Né Já é difícil Você ter que tomar essa coragem Para começar a fazer alguma coisa E você além de ter Ter essa força de começar Você se superou E você foi além E você foi além E você foi além Até você chegar onde você chegou hoje Com as medalhas e tudo mais né Desse start Até hoje Quanto tempo demorou? Quanto tempo faz isso? Então eu comecei A minha primeira prova Aquela que foi Que eu mostrei para vocês Foi em dois mil e nove Tá Né Mas eu já tive que começar isso antes Né É porque você não começou Exatamente Você se programou Exatamente Eu comecei a Eu falei Vou começar a emagrecer Em dois mil e oito Por quê? Se tem dois minutinhos Eu posso contar rapidinho É Eu trabalhava em Curitiba E um dia eu fui almoçar Numa churrascaria de trabalho Pesando cento e dezoito quilos Comi só salada e água Imagina né E aí eu passei mal Eu passei mal E lembrei dos meus filhos E nisso que eu lembrei dos meus filhos Eu falei assim Pô eu quero ver meus filhos crescer Eu quero participar da vida dos meus filhos Eu não quero perder isso né Porque você sabe Quando você perde o pai Os filhos depois vão Mas o pai perdeu aquele momento De estar com o filho né E eu falei Olha cada um tem sua religião Mas eu parei e falei assim Ó me dá uma chance Deixa eu continuar Eu quero compartilhar com eles Os momentos da vida daqui pra frente E eu acho que eu recebi essa oportunidade Porque eu apaguei E fez bem feito E exatamente E a partir dali eu falei Não eu queria um compromisso Nesse mesmo dia à noite A gente tinha acabado de mudar Para a cidade de Curitiba Meu filho chegou com um desenho de férias Que a professora pediu E o desenho dele Infelizmente Eu não trouxe pra mostrar Mas era um desenho Onde ele me via com duas bolas Eu era uma bola E aí eu cheguei em casa Falei pra minha esposa Eu falei assim Olha só Meu filho me vê desse jeito De manhã aconteceu isso Eu preciso Foi um sinal Exatamente E a primeiro momento Não era se tornar um maratonista Com certeza ninguém perde 45 quilos Ou ela vou tornar um maratonista Sim Impossível alguém falar isso Mas a ideia justamente Era ter uma vida mais saudável Ser corredor Mais dos 10 quilômetros 15 quilômetros É que ao longo do tempo As coisas foram ficando Acho que tudo teve Ajudou a determinação A vontade A equipe E aí me tornei um maratonista E hoje faz parte do meu trabalho também Olha só que coisa linda Parabéns Mas o início é esse Show de bola Muito gostoso ouvir coisa assim Muito bom mesmo Muito bom Porque a gente reclama tanto da vida Por tão pouca coisa E a gente fica esperando os outros Motivarem a gente A gente não precisa disso não A gente precisa entender os sinais Que a vida dá pra gente E olha Olha que sinal gostoso Que agora eu vou contar pra você A Cacá Ela não tá aqui sozinha não Ela está aqui gravidíssima Ela está grávida de 3 meses Não é isso Cacá? 3 meses E você É por isso que também você está aqui Porque você contou pra nossa produção Que você vai continuar Com as suas atividades físicas Inclusive com a corrida O acompanhamento todo Claro, médico Mesmo você estando grávida E é isso que eu quero saber Como é que você vai fazer agora Daqui pra frente? Como ele falou A corrida Ela te vicia Vira um programa Tipo de domingo à tarde Você correr De sábado de manhã Você correr Aí quando eu descobri Que eu estava grávida Na verdade eu corri Eu já estava correndo Fiz vários treinos A gente brinca Enquanto você não sabe Não tem problema nenhum Não acontece nada com o bebê E quando eu fiquei sabendo Todo médico falou Pode continuar com o teu Os treinos de academia O teu pilates Que são ótimos E caminha por enquanto Aí depois que você corre Você olha a caminhada Tipo assim Não é graça Eu estou caminhando Parece que você está parada Não, eu olhava e falava assim pra ele Ele falava Caminha Eu falava Caminhar? É sério? Aí você caminhava rapidinho Dava aquela vontade De dar um trotezinho Mas não Não podia Aí agora eu já fui no médico Ele já me liberou E lógico É o meu caso Eu falo que toda grávida Deve procurar o teu médico Pra saber o que você pode fazer Mas o meu me liberou Pra ir correndo aos poucos Ele falou Pode voltar Vai fazer bem pra você Vai fazer bem pro teu bebê Porque eu acho que até Pra nossa autoestima Pra cabeça A corrida faz muito isso Eu me encontrei Às vezes eu estou sozinha Correndo Eu resolvo os meus problemas Comigo Eu tenho ideias Então ele falou Pode continuar com o seu treino Eu tenho acompanhamento Vamos deixar isso claro Você mandou foto Pra produção também? Mandei Então eu vou ver as fotos Da Cacá É que pediram pra mandar Eu emagreci 10 quilos Ah, olha que passo E também foi uma consequência Essa daí foi em Dubai Lógico que Dubai não se compara Com o deserto do Atacama Mas eu senti Eu já tenho asma Então já é difícil a respiração E lá o que eu senti Não estava tão calor quanto aqui Até porque eles estavam no outono Mas a dificuldade era o ar Lá o problema era o ar A hora que você ia correr É o pessoal O dia que a gente terminou A prova dos 10 quilômetros Inclusive a minha médica A minha alergista Que é quem me acompanha Me esperou no final dessa prova Ela falou Eu não acredito que você está terminando E sem sintomas Eu falei Nossa, eu chorei até No final dessa prova Porque eu falei Olha, foi uma realização Que gostoso Os sábados que a gente faz Que até assim A gente muda um pouco Nossa rotina De sexta-feira Você chega um pouco mais cedo Do jantar Da balada Porque sábado de manhã Você vai correr Muito bem E aí você agora Você parou então Com a corrida Por causa do neném Mas você sabe Se você vai poder continuar Como é que A corrida Eu posso Agora depois que passou Os três meses Eu posso continuar correndo Olha só Ele falou De leve Não dar tiras Porque eu fiquei pensando Uma barrigudinha correndo Deve ser a coisa mais linda Mas pode Até Aquela lá era a equipe toda Que a gente corre junto E A Cissa Que é uma das que me treina Ela correu Grávida Ela falou Eu corri A prova do rio Ela falou Eu fiz até os dez quilômetros Tudo Então eu faço Tudo se tiver acompanhamento Você precisa com consciência Saber Que você tem uma criança aqui dentro Que você não pode colocar o teu batimento cardíaco a mil por hora Porque tem aqui Sim Mas eu estava sentindo falta Eu falei Não quero ficar sem correr Olha só Muito bem O importante é você usar sempre a corrida como seu benefício Então usar as melhores formas No caso dela também Acho que é importante Muito bem É isso aí Você falou tudo E agora eu convido vocês a continuar aqui comigo Lógico né Mas no próximo bloco A gente vai ter também a doutora Regina Que é médica fisiatra E ela vai conversar com a gente Tanto para escolher aí o tênis certinho Para a gente correr Porque tem isso também né Opa A gente tem que estar bem equipado Olha aí quanto tênis bacana A gente vai saber qual é o certo e qual é o errado E também o jeitinho certo de correr Para a gente não se lesionar Como ele disse Tem que ser tudo certinho Porque a gente tem que ter esse vício Mas esse vício tem que ser saudável Ok O intervalo é bem rapidinho A gente já volta Estamos de volta com o SBT e você ao vivo E agora eu já estou com mais uma convidada aqui no estúdio A doutora Regina Fornari Chueire Ela é médica fisiatra Boa tarde doutora Tudo bom? Boa tarde O prazer está aqui O prazer é nosso Com esses convidados tão especiais Você viu só quanto exemplo bom Muito Você corre também doutora? Já correu? Eu já corri Agora eu caminho Mas pretendo voltar Pretendo voltar Nas resoluções de ano novo Uma delas é essa Ele me falou aqui no intervalo Que não tem maratonista saudável Ele falou isso para mim Aqui em off Eu falei o seguinte Eu vou explicar Senão Não Eu não falei Não Mas a gente vai explicar Eu falei que para treinar para uma maratona Nem sempre é tão saudável Como você fazer uma prova regular De 10 km 10 km Porque você sempre trabalha ao extremo Não tem jeito E com certeza Você vai ter lesões Não tem jeito A doutora vai falar sobre isso E onde que você acha O que mais pega? É o prazer Eu tenho um amigo Que fala com a gente assim Nossa eu adoro aquela sensação Que eu vou desmaiar Sabe É o extremo do treino Claro Mas é isso que eu sei Não faz bem Mas então você tem que estar sempre controlada Com o seu médico Com a sua atividade Ela fala isso para mim Ela fala Ai mas eu gosto daquela hora assim Que eu vejo que eu não vou aguentar mais Daí eu falo Ai mas eu vou mais um pouquinho Parece que a gente é desafio Não é isso É mesmo Eu estou A corrida é um desafio com você mesmo Por mais que você passe As outras pessoas Tudo Mas é de você falar Eu consegui Eu me superei Aí você quer superar tempo A gente quer superar aquelas coisas Você vai correr lá na represa Você fica olhando aquele que está lá na sua frente Lógico que eu sei passar Vou passar Vou passar Fica assim Eu comecei melhorando o meu tempo nisso Eu não olhava o tempo Eu pensava assim Ela corre melhor do que eu Então eu preciso passá-la Eu preciso chegar primeiro do que ela E foi indo até eu chegar Junto com eu chegava os primeiros ali Durante os treinos Se eu for lá Mas vocês quando começaram Fizeram uma avaliação médica Porque eu acho que isso que é importante A gente conversar Isso exatamente E muita gente que está começando E não tem uma assessoria E acaba indo para o livro Espontânea vontade Então eu acho que é muito importante Uma avaliação com o médico Com o professor de educação física Porque é isso que vai fazer a diferença Quem está em casa E pretende começar a correr Ah, Mira, gostei Gostei do programa Estou vendo os dois Adorei o exemplo do Augusto Da Cacá Quero começar hoje Vou começar a correr Você indica começar com uma caminhada Ou já pode começar com um trotezinho É bom passar com um médico Que médico que eu passo Tem que fazer algum exame Como é que é? Bem, o importante O que é preconizado Pela Organização Mundial de Saúde É você fazer primeiro Uma avaliação médica Uma parte cardiológica Que daí é um cardiologista E pode procurar um médico do esporte Ou um médico fisiatra Ou um ortopedista Para ver a parte músculo-esquelética Isso é fundamental Para as pessoas com mais de 40, 50 anos Que eu acho que é o público Que acaba procurando mais Esse atleta de final de semana Que a gente também tem que combater Que é o cara que não faz nada a semana inteira Fica na frente de um computador Num ar-condicionado E começa a querer correr E fazer as coisas de uma maneira errada Certo Agora o ideal é Sempre um grande caminho Começa com o primeiro passo Exatamente Então você começa com uma caminhada E com equipamento adequado E com uma avaliação Com um professor de educação físico E com os médicos da área Augusto, é claro que... Eu acho isso Não sei o que vocês acham Com certeza Augusto e Cacá É claro que os acessórios Também fazem toda a diferença Não, faz até para completar O que a doutora falou agora Assim quanto a parte médica Eu sou um defensor muito grande De ter sempre um acompanhamento Com certeza Eu comecei, vocês viram a minha foto Não foi do nada Eu tive nutricionista Um professor de educação física Um treinador por trás Depois você vai melhorando Você vai para um fisiologista Você vai sempre se aqualificando E inclusive hoje Eu tenho uma equipe por trás Que cuida das minhas provas Então isso é fundamental Eu sou 100% favorável A você ter sempre Um grande profissional ao seu lado Porque senão você não vai conseguir Desenvolver da melhor forma É lógico E concluindo a questão Desculpa Do maratonista ser saudável ou não Só para deixar clara a minha posição Só para deixar clara a minha posição É que tudo que você faz Em grandes excessos E leva ao extremo Claro que a tendência É você sempre estar esgotado Estava até conversando com a doutora Lá embaixo sobre algumas lesões Que em comum para maratonista Né doutora É normal Então é isso que Por isso que A brincadeira que a gente quis dizer aqui Foi o seguinte Você já viu o pé de bailarina? Exato É claro Pé de bailarina Está sempre com calo Está sempre com uma unha machucada Foi isso que a gente quis dizer Quem sempre está fazendo um esporte Está sempre com uma dorzinha ali Está sempre com uma dorzinha aqui Está sempre se cuidando Sempre passando no médico É isso que a gente quis dizer Tá gente A brincadeira foi essa Eu escutei do personal uma vez Porque eu faço o fortalecimento Tem que fazer todo o acompanhamento Que às vezes a gente reclamava Tive canelite no começo E às vezes a gente falava Ah eu estou com uma dorzinha Ele falava É a dor que todo atleta sente Ou está realmente doendo Ele falou Porque atleta sente dor Porque você está usando o teu corpo Você está movimentando todos os seus músculos Você cansa Ele falou Então existe aquela dorzinha saudável Que no final a gente às vezes até sente Nossa olha estou super atleta Estou sentindo até dor aqui É tem um ditado que fala A virtude está no meio Não é? É o equilíbrio É o equilíbrio Com equilíbrio dá para correr a maratona No próximo bloco a gente vai mostrar Doutora as lesões E a diferença certinha Daquela dorzinha De que você deu uma exageradinha E que você pode talvez passar no médico E tomar um analgésico E vai melhorar E o que você está fazendo de errado Mas antes vamos mostrar os tênis ali Doutora Porque tem tênis gente Que você não pode correr com ele não Porque ele realmente vai causar uma lesão Maior em você né doutora Que são esses dois aqui Esses dois pares que a gente separou Por que que esse tênis aqui Ele é errado E ele não serve para corrida Bem eles são lindos São Em primeiro lugar né Mas são tênis que devem ser usados Para ir num shopping Para passear Para ir numa balada Por que? Porque justamente a palmilha dele né Essa parte aqui de baixo do tênis Não tem nada de amortecedor Certo E quando a gente anda E corre A gente tem um impacto muito grande Então esse tênis não tem condições para isso Além disso Onde existe a região posterior Que é do calcâneo Com a região do antepé Estão no mesmo nível Então a chance de você Ter mais impacto E esse impacto desenvolver Uma facite plantar Por exemplo É muito grande Então é um tênis lindo Maravilhoso Gostei muito Mas é um tênis para você usar No seu dia a dia Tá É diferente de um tênis próprio Para você correr E às vezes Quando a gente compra o tênis O tênis ele também Ele não serve só para proteger Mas ele também serve Para facilitar a corrida Não é doutora? Claro Claro O caso desses daqui Que eles são próprios Para você correr Ó Esses tênis aqui Por exemplo Tem uma área de amortecimento Muito importante Tanto externa Como interna Alguns modelos Tem até uma adaptação Dentro Para quando você faz A pisada A pisada ser Mais neutra Porque nós podemos Ter uma pisada É um termo clínico Pronada Ou supinada Então aquele Cara que tem o pé Mais para dentro Quando pisa Ou então pisa No bordo externo De toda a sola Você pode olhar Às vezes o tênis Está muito gasto nisso Então esses tênis Podem corrigir isso Isso é tranquilo fazer O que é importante Eles têm vários tênis Ele tem os 25 Você tem quantos? Eu tenho 3 3 Eu brinquei Eu falei Eu fui viajar E na verdade Não comprei Eu como blogueira Alguma coisa assim Não comprei roupas Comprei tênis Muito bom Investindo bem A gente sabe Que existe a resiliência Do material Que é o amor Vamos dizer assim O amortecedor Ele volta Às condições normais Depois de algumas horas Se você tiver Só um tênis E treinar todos os dias Na corrida Não dá tempo De voltar Às condições anteriores Desse material Que absorve O choque E melhora A sua pisada Então o ideal É ter dois tênis Para você trocar E ir fazendo um revezamento Um revezamento Ou então Trocar um tênis A cada 6 meses Claro que o maratonista 3 meses Ele já troca Mas é isso aqui Porque você não pode ficar O tênis Começou o tênis Já tem um gasto importante Já deve ser abandonado E todos eles São de corrida Tem marcas excelentes No mercado Eles tem que ser leves Eles tem que absorver Também o suor É importante você usar Uma meia Em alguns casos Eu recomendo Até usar uma palmilha De silicone Associada ao tênis Porque o amortecedor Não é É bom Mas às vezes Ele ainda é do material Muito duro E isso pode dar dor Né Ele tem que ter Essa parte Que o tecido Essa trama Faz respirar o pé Então isso que é importante A gente ter o tênis E ser feliz Muito bem doutora Isso é isso Que você falou Agora matou Augusto Na hora de comprar Vamos sentar de novo Doutora por favor Na hora de comprar O que você acha Que é o item principal Eu estou lá na loja Quem vai começar a correr Por exemplo Estou lá na loja O conforto É um dos itens principais Que a pessoa Vestiu calçou o tênis O que ele tem que se sentir A vontade Eu acho que o principal É que nem a doutora disse Saber qual o seu tipo de pisada Se você vai fazer Vai começar a correr Saber se você é Supinada Pronada ou neutro É essencial Existem exames Clínicos até Na própria Em algumas lojas Que faz o exame Na hora que já Você já sai com o resultado Ah que legal Exatamente Nas grandes lojas Você já pode fazer Boa qualidade Por isso que é bom Você já pode saber Na hora que você Qual o seu tipo de pisada Com isso Você já começa a comprar O teu tênis certo Aí você cai pro conforto Pra beleza Pro tipo de marca Que você gosta Mas o primeiro É saber qual o teu tipo De pisada pra ajudar Tá vendo Isso machuca Eu lembro Quando eu comecei a correr Eu tinha um tênis em casa Um tênis bom Que você olhava Eu falava não Ótimo pra poder correr E aí eu comecei a sentir Muitas dores E o meu personal falou Ele falou Ó vamos lá fazer um teste Da pisada Porque eu acho Que o teu problema Tá sendo o tênis Nítido Era o tênis É e a minha pisada é neutra Doutora Doutora Tem até Pode fazer um teste caseiro Pega um jornal Molha o pé E você pisa onde ficar A marca d'água É o tipo da pisada Que você tem Olha aí Tá vendo Dá pra fazer Claro que é uma coisa Bem caseira Claro que vai pra um pé plano Um pé pronado E se tiver pegando mais O bordo externo Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu nunca fiz Mas porque ele era feito Pra ser atleta A pisada neutra É não Eu falei pra ele A pisada dele Perfeito Era pra ser atleta Que massa E eu quero mandar um beijo Pra loja Corpo Atleta Tá do Shopping Iguatemi São José do Rio Preto Que nos emprestou Aqui todos os tênis Viu Muito obrigada E um beijo Pra todos vocês aí Tá Foram muito gentis Valeu Uma coisa assim A gente também não deve Comprar aquele tênis Falar É uma marca igualzinha Mas traz Pode falar Do Paraguai Não pode Esse tênis é um tênis falso Não tem toda essa tecnologia Barato sai caro Imaginar que essas empresas Elas pesquisam o ano inteiro Pesquisam em cima dos atletas Então Isso de falar Eu comprei um igual Dessa coleira Que foi buscar lá no Paraguai Não tenho nada Contra quem faz trabalho informal O barato sai caro Depois você vai gastar em remédio Pra corrigir a lesão Que esse tênis te causou E falando de lesão No próximo bloco A gente vai mostrar Quais são as lesões mais comuns Pra você evitar Ok? É rapidinho A gente já volta E agora a gente vai saber Quais são as lesões mais comuns Provocadas pela corrida Olha só Você tem que ficar atento Ok? E procurar um médico Caso sinta alguma coisa Não é doutora? Claro, claro Vamos lá O tornozelo É uma das áreas Que podem ser afetadas? Sim, sim É muito comum O paciente ter dor No tornozelo É importante ele usar o tênis Que a gente falou Colocar um gelo depois E se perpetuar Procurar um médico Pro tratamento Ou um fisioterapeuta Próximo Olha, planta do pé Facilite plantar Facilite plantar É super comum O paciente tem dor É aquele paciente Que quando levanta cedo Vai botar o pé no chão Sente aquela fisgada Aquela pontada no calcanhar A minha dica Fazer o alfabeto com o pé Antes de levantar Fazer Ah, é E ou Várias vezes você vai estar alongando Mexer só a parte da ponta do pé Bem lentamente Porque daí você vai mexer tudo isso Você vai estar alongando também A facilite plantar Olha E com isso você vai Estar bem nesse sentido Você indica antes de correr Colocar algum tensor no pé? Não Não precisa pôr o tensor Eu sou a favor de fazer um alongamento prévio Tem pessoas aí Muito polêmico isso O que é importante também Verificar se isso perpetuar Se não melhorar Fazer uma fisioterapia Pedir um raio-x Porque as vezes você pode ter Na facilite plantar No próximo No anterior É um esporão de calcânio Que é como se fosse um bico de papagaio Lá no calcanhar Aí você tem que botar uma palmilha de silicone E vende em qualquer loja E não ficar andando de havaiana Ah é? Não tem problema A sandália havaiana Não é aquela que está no mesmo nível Não é muito bom Tem que ter sempre um saltinho Um saltinho O próximo Panturrilha Panturrilha é um local que você tem Muitas lesões também Tem dor na barriga da perna Ai como arde a panturrilha Eu começo a correr Eu desisto por causa da panturrilha Especialmente quem não está treinado Isso é muito importante E o que a gente tem que ver na parte anterior É a famosa canelite Que mais de 20% dos corredores No início Canelite? Nunca ouviu falar É uma dor aqui na região anterior Aqui da perna Aqui no osso Para você ver É comum Especialmente no começo Quando você começa a treinar Ainda não está acostumado Então é importante a gente ver Pessoas com índice de massa corporal Acima de 20% Apresentam canelite também Precisam fazer um alongamento bem bacana E verificar a sua pisada E ver o que está acontecendo Para melhorar isso Muito bem Extremamente importante Bem, o joelho, o rei Joelho, o ombro e coluna São os reis dos consultórios Então o joelho A gente pode ter algumas coisas Se você não trabalhar a musculatura Da coxa Especialmente o quadríceps E a musculatura da parte interna da coxa Você vai ter um desequilíbrio de forças Aqui a sua patela A sua rótula Vai estar não bem colocada Bem localizada no meio da articulação Isso traz um problema seríssimo Tem que ser trabalhado também Com fisioterapia Com muito alongamento O trato hílio tibial também É extremamente importante Alongar bastante Isso é fundamental Quadril O paciente pode ter bursite Que é tratado com medicamento Com gelo Com fisioterapia E nos casos piores Com bloqueio Com bloqueio Que a gente pode fazer E não esquecer também Da coluna cervical E quem Agora está muito em moda Você andar de bicicleta Então aí Uma neuropatia Que a gente pode ter Do nervo lunar E a região cervical Que também a gente pode ter problema Sentar doutora E tudo isso a gente pode evitar Correndo direitinho Procurando um médico E um profissional Um profissional Para realmente Desde o comecinho Fazer a coisa certa Não é isso? Para não sentir nada disso daí Então quer dizer Sentiu algum desses pontos Está fazendo alguma coisa errada Claro Está fazendo alguma coisa errada E tentar corrigir Se não melhorar Mudar alguma coisa No seu treino Isso é muito importante E muitas soluções São caseiras Você não precisa usar O médico fisiatra Não lança a mão De medicamentos Logo de cara Só o médico fisiatra Como também os outros profissionais Vamos fazer uma fisioterapia Vamos fazer uma acupuntura Vamos mudar o seu treino Vamos ver o que está alterando Na sua postura Que a gente pode corrigir E com isso melhorar Perfeitíssimo Perfeitíssimo Como é gostoso Quando a gente faz A coisa certinha A gente se acessora Coloca um tênis Coloca um acessório bom Começa direitinho Faz uns exames Aí você está Com a sua consciência tranquila E aí sim Você vai ter um vício Como eu falei No começo do programa Saudável E você vai ter os benefícios Da corrida realmente Augusto adorei conhecer você Obrigado pelo convite Um exemplo Para todos que estão em casa Com certeza Muita gente vai se espelhar Na sua história de vida Parabéns mesmo Obrigada Muito obrigado Eu sou palestrante também Com essa minha vivência Nessa minha história toda Inclusive com as maratonas Posso dar uma ideia Do meu Facebook Eu sou da corrida Meu e-mail é Palestras Arroba Eu sou da corrida .com.br Tem um site Está sendo reformulado www.eu sou da corrida .com.br E eu tenho uma frase Que acho que mostra Justamente isso A persistência Faz a competência Persista Entendeu Que você vai acreditar Você vai encontrar E vai ser competente Naquilo que você quer Em tudo Em tudo Obrigado pelo convite Cacá Obrigada por ter vindo Parabéns pelo filhotinho Sensacional Depois você manda foto Para a gente Com seu barricão Pode deixar Quem quiser me acompanhar Também No Facebook Tudo lá Eu estou postando Como eu falei Depois vão falar Falaram que grávida Pode correr Eu tenho autorização Para poder correr Todo mundo procura seu médico Faz toda a acompanhamento Muito bem Cacá Obrigada por ter vindo Doutora Obrigada também Sucesso Valeu Obrigada E você de casa Fique com Deus Olha que você tem Um excelente final de semana Com você Com a sua família Correndo Não correndo Ou então Se você se inspirou Aproveite Sabadão está aí Domingo também Ok Segunda-feira Meio-dia Eu te espero por aqui Um grande beijo Tchau, tchau Até mais